A CIDADE NO BRASIL Não tenho espaço suficiente pra isso. A CIDADE NO BRASIL Impossível. Não posso levar mais nada. A CIDADE NO BRASIL Como está indo o plano, Waxley? Temos opções. O Tchou? O exército de Kukulkan seguirá o Saqibé até a Grande Ponte de Pedra para chegar à Pirâmide. Se os enfrentarmos diretamente, temos uma chance melhor de interceptá-los, mas... Seríamos dominados facilmente. Se formos por aqui, seria mais seguro. Mas teríamos que ser precisos. Senão, eles iam acabar escapando. Podemos fazer ambos? Se atacarmos diretamente, eu posso ir pelo outro lado e atuar como uma atiradora. Deles ficariam cercados. Não há opção sem risco, mas... Acredito que essa seja a melhor. Ótimo. Então, ao seu comando. Reúna as tropas. Vamos lá. Aqui nos separamos. Seu caminho é por ali. Lara. Quero que eu fique com isso. Pra sorte. Patsy, eu não posso. Depois de hoje, o Eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o Sol. E você eliminará a sombra. Obrigada. Cuidado, Jonah. Você também é preciosa. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jonah, eu consegui. Tô vendo a ponte. Merda. Ah, eles destruíram a ponte. Vamos achar outro caminho. Certo. Tá vendo aquela fumaça vermelha? Sei. Vou dar uma olhada. O Nurato disse que o fogo carmesim era o destino dela. Tá bom. Não demora muito. Comandante, aqui é Cardinal 2. A ponte foi eliminada. Ótimo. Líderes de equipes coordenem-se com os reforços de veículos. Cardinal 2, fique de olho. Entendido. Lembrem-se, pessoal. Qualquer abertura pode ser um vetor inimigo. Aqui é Cardinal 1. Avistamos inimigos. Mudando de força. Atenção alto. Zero sim. Mais helicópteros. Estabeleçam zonas de tiro e afastem elas do templo a todo custo. Lembrem-se, elas atacam de todos os ângulos. Qualquer abertura pode ser um vetor inimigo. Não seguramos as cidadelas exteriores. Bom progresso em todos os setores, mas estamos perdendo muita gente. Todas as unidades, fiquem longe das paredes. Fiquem perto de seus aliados. Condenem os disparos. A fonte da fumaça. Eu consigo chegar lá. Quando o fogo do carmesim fomegar, procure seu espelho. Era esse o destino da honorada? A fonte da fumaça. Você é o fogo carmesim. Eu acho que temos que trabalhar em conjunto para derrotar Kuku Kahn. Isso é o mundo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Natalya Hab... Ixé! Natalya Hab... Ixé! Tô! 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 Moito, meu Nacca! Muito bem, Naka! Jhonny, mudança de planos, estou trazendo reforços. O quê? Espero que saiba o que está fazendo. Eu também. Comandante, temos contato visual com a Cropet. Ela está com as castil. Pelo quê? Não se distragam, batem nela! Elas estão portando a parte! Precisamos recuar! Agora! Enviando reportes para sua posição. Merda! 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 Aqui é a Equipe Z, Alto Conselho em posição, protegendo o perímetro. Repito, Alto Conselho em segurança. Aqui é o Comandante Rorty. O Alto Conselho está aqui para supervisionar a Vitória pessoalmente. Vamos proteger o perímetro a todo custo. Onde não foram? Não foram seguros. Merda! Quem não tem a ser aproximada, você tem? EmEle! Jhonny! Só lembrancas de mim. Minha a gente daqui! Onde não se pode? Tome! Por favor! Ah! Ah! Isso! Achá-me! Víde-ai! Jona, conseguimos. Abrimos caminho até o Tempo. Estamos avançando. Estou quase lá. Cadê o Domingues? Ele está dentro do Tempo. Estamos tão perto. Muito menaca! Obrigado, Kukuka, pelo dom da renovação. Nós estamos preparados para receber o Seu poder. Estão com você. Sou eu quem completará esse ritual. Não. Escolheram o errado. Está tudo errado. Não. Elas completarão. Nos entregue a caixa. Não. Nunca. Preciso proteger parte de ti. Todos nós criamos o destino. Não só você. Todos nós. Juntos. Não. Não. Determinado até o fim. Ataca-se! Anão! Volta-o! Não! Não! Vamos. Todas as unidades restantes, pronto. Passaram de portátil. Tira as unidades. Cabeleza o que é o objetivo. Mas, sim, impedeção com tudo. O ritual está sem março completo. Aqui é o Hork. Quando o ritual estiver completo, todos serão salvos. E aqueles que se esforçaram serão recompensados. Ali, peguei ela! Porra! Gente, eles estão em posição! Espanhados e virutados! Você tá cansado, gente! Acaba logo! Não! 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 Que droga! Aqui é Paladino 1! Estou cercado! Sem munição! Não! Por favor, não! Não! Tociclo! Ficou! Tociclo! 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 Jhonah, Hork tá morto. Tô indo atrás do Domingues pra impedir o ritual. Vamos deter o resto deles o máximo possível. Tô indo atrás do Domingues pra impedir o ritual. Aqui é a Equipe Zeta. O autoconselho está sendo invadido. Precisamos... Ah, ah, ah! Die! O Alto Conselho foi massacrado. Comandante Hork, vocês amam de suas ordens. Hork também morreu. O Alto Conselho foi massacrado. Comandante Hork, vocês amam de suas ordens. Hork também morreu. O quê? Então quem está no comando, merda? Recuar! Recuar! Todas as unidades, recuar! Mas se curta o perímetro. Não tem mais perímetro! Está todo mundo morto! Só dá um fora daqui! Amigo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E isso? O que é isso? O que é isso? Me desculpe. Proteja, Pai de Tim. Por favor. Por favor, Lara. Ele. Para pegar o tesouro, a aventureira, Lara Croft, deve ser mais sagaz que o rei. Mais sagaz que o rei? Acho que ele teria algo a dizer a respeito. Meus amores, podem não se mexer por um segundo. Sim, minha rainha. Um. Mãe, eu posso ver? Mas é claro. Essa é você, eu e o seu pai. Onde estamos? No Havaí. Com esta chave e a caixa prateada, podemos remeriar o mundo. Sem fraqueza, sem crueldade. Se tivesse esse poder, o que faria? Minha menina corajosa, que não suspeita do ataque do jaguar. Para onde devemos ir em nossa próxima Rafa? Ouvi dizer que a realidade é linda nesta época boa. Pai, ei. Ana, talvez então as duras de saúde e o tá. Ah, Richard. Eu sei para onde vamos. Sabe, é? Havaí. É, é uma boa ideia. Bom, nesse caso vou precisar que me ajude pesquisando antes de nossa viagem, Lara. Não. Você é quem vai me ajudar a pesquisar. Ah, tem razão. Me desculpe, Matame. Quase me enganei. Eu ordeno que você me leve ao museu. Bom, acho que podemos fazer isso. E nós compraremos isso logo para você fazer anotações. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o sol. Senão o mundo morrerá. Sacrificaram o Deus? O sacrifício é o meu dever. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Eu gosto desse mundo. Ele não é perfeito. Mas tudo o que eu amo agora está nele. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o sol e você eliminará a sombra. Proteja, Pai Titi. Por favor. Por favor, Lara. Protegerei. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Norato, minha mãe, uma guerreira, rebelde e rainha. Ela será venerada por gerações. Sinto saudade. Agora, como quis seu espírito, uniremos Pai Chichi. Obrigada. Vou voltar para Kwa Kya Kwa amanhã. Mesmo? Está com saudade da selva? Vai atrás das tais árvores de peixe? Hebe e eu vamos passar os dias juntos. Fico feliz. E você? Acho que eu vou ficar aqui mais um pouco. Vai restaurar mais alguns artefatos? O que vai fazer? Não sei. Vou ver com o Atsli. Ele vai me dizer o que temos que fazer para reconstruírem Pai Chichi. Nossa. Chega de procurar. Eu quero ficar entre os vivos. Não tem que fazer as malas ou algo do tipo? Não, vou ficar aqui com você até amanhã. Você é bem-vinda para ficar o tempo que quiser. Boa viagem, Jonah. Quando o Pai Chichi estiver restaurada, talvez possa me juntar a você e aprender mais sobre o mundo lá fora. Quando quiser, é só me avisar. Você também, YouTube. Só se ele quiser. Então, Jonah. Laura disse que você tem uma namorada. Nós iremos para o seu casamento. Opa! Atsli, por que não me mostra o projeto do novo tempo? Claro, vai ser muito bonito. Atsli, por que não me mostra o jeito de fazer o jeito? Que o plano de nosso coração. Amém. Amém. Mas seja lá o que estiver por vir, eu mal posso esperar. Eu vou tentar não me levar tão a sério. Chá, senhorita. Obrigada. Por hora, é bom estar em casa. A CIDADE NO BRASIL Tchau, senhorita.